Por que que eu gosto de trabalhar assim, gente? Ah, vamos trabalhar com camada, não acaba sendo mais demorado? Não, porque eu tenho mais controle de produto. Então, quando eu chego no acabamento, é mais rápido. Você entendeu? Então, eu uso pouco produto, eu desperdício pouco produto. O produto que eu ponho, ele fica na unha, tá? Fiz toda a estrutura. Se vocês olharem de lado, ó, o que que é o ponto de tensão? Não é essa parte mais alta? Eu só vou nivelar ela, só preciso acertar isso. Toda a estrutura já está pronta. Olha lá, agora. Já acertou. Pode pegar o cabelo. Pode pegar o cabelo. Pode pegar o cabelo. Pode pegar o cabelo. Pode pegar o cabelo.